Não se deve olhar para um Rápido por muito tempo. A filha se lembra! A sepultura é o seu lar. Mexa-se! 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 O rei destruído em breve vai encontrar a frente mais de sua maldição. O que é mais um túmulo? Ela busca por você. Não correja estas almas para o seu filho. Seja ele qual o seu filho. Então você vai ganhar sua maldição. Se pudessem ver, desejariam a morte. Se pudessem ver, desejariam a morte. Se pudessem ver, desejariam a morte. Caso eu nunca chegue lá... As lembranças doem muito. Você tem fim, mas não sabe. Se pudessem ver, desejariam a morte. 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 O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. Tudo de fim, de sempre. Contente os horrores daí! O além me guardo por você. Eu não vivo em esperança. Eu trabalho para devolvê-la. O amado, afastem-nos. Morte avançada! Vazilhas! Se lembra! Somos muito mais mortos do que vivos. O que é mais um túmulo? Devo realizar-se os ritos. Sagrado ou profano, eu não sei mais. Vizinho! A gente vai te dar. A gente vai te dar. Mais você vai te dar. E até o próximo? Vizinho! O inimigo foi eliminado. A névoa me levaria. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Do chão, e para ele, retorno. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. As ilhas já foram um paraíso. Agora, a destruição. O que é mais um túmulo? O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Descansem em seu lugar de direito. Vermelho como o coração já quase não bate em mim. O inimigo foi eliminado. 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 Você escutou? Este é o... Sua equipe destruiu uma dor. Água para os vivos. Terra para os mortos. O que eu faço é isso. E o que eu faço... Vá invejar de fora, não. O que eu faço é isso. MMeu, destino. Vá invejar de fora. Eu vôo. Os mortos me perdoarão. Eu espero. Os mortos me perdoem. 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 O que é isso? 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 Quando acabamos, começamos de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 Vitoria! Vitoria!